olá amigos youtube estou aqui com o senhor ventilador de 30 centímetros silêncio e força da arma eu vou explicar como é limpar ele aí sem perder a garantia né quer dizer eu acho né gente eu não sou técnico em eletrônica técnico em ventilador nada sou só consumidor final tá então mas eu acredito que não perca garantia assim não afinal tem que limpar limpar ele fica sujo pra caramba olha eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera já que toda a filmagem vai se basear nessa parte aqui então não é necessário pegar a base deixa eu pegar um negócio aqui em cima e não vamos lá e catinho já tá aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver se tá tudo certo com a câmera tá tudo certo então você vai precisar basicamente de um alicate esse é o de 30 cm tá gente eu vou deixar o de 40 cm aí o link tá de 40 cm eu abri o silêncio max mas é a mesma coisa tá então vamos lá não muda praticamente nada a isso vai precisar é sem perder a garantia né então é do alicate só do alicate tá gente vamos lá você vai abrir a grade aqui não tem um segredo né gente não tem muito o que falar você vai puxar puxar aí coloca pra frente não puxou um pouquinho pra frente fazer isso em todas tá e tirar a grade frontal acho que é frontal que chama a traseira não é mexer não a grade traseira viu gente deixa eu deixar que eu tinha lá senão pode perder a garantia tirou a grade frontal você vai lá vai ela aí com uma buchinha detergente depois jogar água tá gente ó tudo isso com ele desligado da tomada em aqui você vai tirar o a eles pode parecer fácil pode parecer simples mas não é pior pior que não é simplesinho não viu gente deixa eu ajeitar um pouquinho aqui vamos lá porque que não é tão simples tirar essa essa hélice por causa do parafuso porque o parafuso é por padrão a gente quando coloca parafuso da esquerda para direita para parafusar certo e para tirar o parafuso da direita para a esquerda ventilador a maioria não são assim então você vai na realidade parafusar o parafuso e você vai tá ó em vez de opa bom eu já eu já afrouxei ele aqui agora eu tiro com a mão até bom quando você afrouxar tirar com a mão que o alicate ajuda a não a a ele a ir desgastando né gente então é como se você fosse parafusando tá só que você tá tirando ó olha a coisa doido a gente deixa eu puxar mais um zoom para vocês verem olha aí é como se estivesse parafusando ia fazer ao contrário uma coisa doida deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho mais de zoom essa é a parte mais complicadinha essa gente a do parafuso o resto é é tranquilo esse parafuso da dor de cabeça quer dizer é o começo tem uma parte mais complicada assim eu tinha esquecido olha vou fazer isso daqui tá aí você tira tirou a rolinha guarda muito bem isso daqui hein gente guarda muito bem eu não gosto desse sistema da árvore tá eu prefiro aquele outro de fazer assim que tem o potequim eu acho inclusive mais seguro para não perder tudo mais né mais mais né aí nós temos um problema não é tão fácil tirar a hélice não é tão fácil você vai ter que pôr o dedão aqui ó e essa parte aqui por baixo aqui ó e dos dois lados assim empurrar mesmo e puxar para trás nem sempre dá certo às vezes está duro demais aí você tem que pegar alguma coisa para pôr aqui um pedacinho de borracha alguma coisa para não doer o dedo e você ganhar mais apoio para forçar porque alguma coisa um plastiquinho alguma coisa aqui só para soltar ó até o aí tudo bem depois você tira tá então ok soltou a hélice gente de novo eu falo eu não sou técnica eletrônica nada disso o que eu estou falando pode estar errado então vocês me perdoem é como eu faço tá aqui eu pego a buchinha pode até ser aquelas amarela e verde scott bright eu não sei como é que chamam aqueles lá não tem problema ser aquela mas na grade é interessante você escovou escovinha assim que é melhor e aí você vai água e detergente também tá aqui atrás também daí passa escovinha aqui aqui pode ser scott bright aqueles negócios que é amarelo e verde assim tudo bem aí essa parte aqui que é você não pode mexer gente aqui vai ter umas travinhas que eu já rompi tá mas tinha umas travinhas aqui eu vou deixar o link inclusive em que eu gravei um vídeo que eu ainda nem postei depois eu vou postar em que eu falo sobre essas travinhas que elas dão uma polêmica danada tá mas gente não mexa nas travinhas senão você vai perder a garantia provavelmente porque que essas travinhas estão aí provavelmente por causa da garantia porque elas não são uma parte estrutural nada assim tá elas provavelmente você perde a garantia assim se você quebrar as travinhas agora uma vez você perdeu a garantia passou um ano aí é outra coisa né vai facilitar a pratear mas o importante é isso não quebre as travinhas não tire esta parte de trás não limpa isso daqui de outro jeito pega um paninho úmido pega um escovão primeiro de repente pra não dar um escovão aí sem estar úmido tá gente olha tem gente que usa isso daqui exatamente esse tamanho uma escovinha de dente e vai passando passando dá muito trabalho mas é o jeito pra não perder a garantia gente não tem não tem milagre não pra não perder a garantia tá valendo qualquer negócio né então e mas é isso aí aí fica a dica aí de como desmontar o senhor silêncio e força né sem perder a garantia tá eu 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 geralmente não costumo mostrar como remontar o ventilador mas eu vou mostrar e que tem gente que tem dificuldade tá aqui vai estar desse jeitinho você não vai mexer gente você não pode perder a garantia deixa quietinho aí você vai colocar a hélice ah é fácil não não é fácil gente eu não gosto desse sistema da arma nem da hélice eu gosto muito da eficiência da arma mas não gosto da sua montagem a qualidade acho que tinha que ser melhor tá esses dois pininhos aqui ó isso daqui é muito chato gente é muito chato tem que coincidir com esses dois pininhos aqui deixa eu ver se eu vou conseguir filmar ou dois pininhos danado difícil de encaixar muito difícil encaixar vamos ver aqui ó tá vendo mexer os dois pininhos que tem que encaixar com a hélice então você deixa eles virados pra cima e daí você vai encaixar a hélice então aí você deixa aqui pra cima e aqui pra cima e não é tão simples porque não encaixa de primeira facinho não viu gente aí encaixou não encaixou tem que sair aqui tem que ficar um aí você quando você vai parafusar ele não dá não dá ângulo quando você põe a arruela não deixa parafusar entendeu deixa eu pôr a arruela aí não vai sobrar espaço aí não vai fica girando em falso tá porque tem que sair um pouquinho mais o parafuso pra fora eu vou mostrar aí aí você tem que apertar aqui mesmo segura atrás segura a tampa atrás aqui e faz uma força aí vamos ver olha aí foi deixa eu mostrar como é que ele fica fica mais pra fora tá vendo fica mais pra fora aí sim aí dá pra você colocar a arruelinha e a porquinha que daí você vai soltar a porquinha gente soltar ó ó você vai soltar só que na realidade você não tá soltando você tá prendendo é uma coisa doida mas é assim que funciona aí você vai colocar a grade não é segredo né gente a grade é mais tranquila deixa eu pegar a grade aí depois que você limpar aí você vai botar a grade a grade tem que tá bem abaixadinha assim se ela tiver muito alta não encaixa ela tem uns negocinho aí que tem que encaixar direitinho pronto tranquilo aí acabou então é isso aí gente é a dica aí de como limpar o ventilador de silêncio força de 30 centímetros eu só tinha falado de 40 mas é praticamente igual gente praticamente igual é só um complemento aí vamos dizer mas sempre falta alguma coisa sempre eu acabo esquecendo de alguma coisa né afinal eu tô aprendendo também gente então é eu tô aprendendo junto com vocês aí também né tá então não dá pra você levar assim um 100% do que eu falo como eu disse eu não sou técnico de eletrônica use o bom senso né não sou técnico em ventilação sou consumidor final gente eu tô fazendo assim pode não ser da melhor forma né então dê uma pesquisada melhor tente buscar fazer da melhor forma pra mim tá funcionando assim tá então daí você depois passou um ano aí sim você pode é quebrar a extravinha só depois de um ano tá gente se não vai perder a garantia acredito eu tá gente eu não liguei lá pra perguntar nada é uma suposição minha eu acredito que perca a garantia assim se quebre aquelas travinhas né e eu vou deixar o link embaixo do grande que eu que eu mostrei como desmontar depois do término da garantia qualquer coisa eu vou fazer um vídeo desse desse pequeno também depois mesmo o grande é praticamente tudo igual passo a passo mas então é isso aí amigos se você gostou do vídeo deixa um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado de edu telescópios em receber notificações deste canal pra receber novos vídeos se você gostou do vídeo compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook então é isso aí amigos olha lembrando não jogue água nele todo de jeito nenhum no motor de jeito nenhum motor acumula eletricidade um capacitor lá não passa pano úmido nada disso que é muito perigoso viu gente não brinque com isso não é pano úmido aqui na gradinha de trás seca e com muito cuidado aqui ó parte de baixo botãozinho muito cuidado muito cuidado não passa pano úmido aqui nessa região não passa pano seco que dá pra limpar assim com pano seco passa só aqui em volta que aqui fica também armazenado energia desse capacitor então é isso aí amigos e até mais